É rapaziada, Pipi Meita aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pipi, o que é o More Legends? Então rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e consequentemente subir de elo. O site ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá que vai te devolver em ponto e você também tem copas semanais que vai te devolver em ponto. Porra Pipi, mas pra que que serve isso? Mano, com esses pontos vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição e é isso, bora pro vídeo. Valeu! Bora rapaziada, vou jogar tryhard nessa merda. Pelo menos no LoL eu tenho que jogar bem, né mano? E lá vamos nós. E lá vamos nós. Levanta a cabeça, velho, e fala com nós. Salve, Bazulfi. Foi mal, mano. Tô meio tiltado. A vida tilta a pessoa, sabe? Tira a camisa que fica melhor. Que isso, cara? Boa. Tira a camisa que fica melhor, mano. Quer dar eval, mano? Sozinho. É isso. Fé com fé. Peguei amiga da minha ex que me chifrou. Segui sua dica, pimp. Caralho, cachorro. Era brincadeira, mano? Penebroso você, hein? É isso. Fé com fé, né, velho? Caralho, nem a bot lane, nem, velho. Mano, esse deicinho aí tá no crack, velho. Ah, velho. Ele aí, velho. É minha irélia. Legal. Minha vida é uma merda. Ó, vai se fuder. O bot tá fedendo pra caralho, né, velho? Ok. Ah, velho. Aí é pegadinha, né, mano? Tá que pariu, velho. Cadê o top 1? Tá meio atrasado, velho. Olha os criminosos que tão no meu time. Pimp, fico vendo sua live até acabar e faltar aula amanhã. Eu durmo agora. Mano, são 8 horas da noite, cara. Não tem aula que horas. 3 horas da manhã. Sem querer farpar, tá ligado? Olha como é que os caras tão lá no bote, velho. Ah, f***, velho. Subiu. Dá um quizinho aí. Não. Mano. Ah, velho. Nem f***, hein, que esse maluco tá. Ah, mano. F***, drag. Não dei dano, né, velho. Mano, esse cara não consegue, velho. Parar de se matar. Não dei dano, né. Mano, não tem gol de água. Mano, não tem gol de água. Não tem gol de água. Não tem gol de água. Até com fé Valeu Vou até mandar um valeu O cara dera um baro de graça Que agradece né rapaziada Pra não ficar feio Mostrar um pouquinho de classe né Valeu O cara tiltou O cara tá fazendo mano Tiltou O cara tá tiltado rapaziada Que nada Worth try NA Irelia velho NA Irelia O cara tá tiltado O cara tá tiltado Biri Chaco né Nossa o cara tá tiltada Sim mito Depois te dou um coach Pé pra tu Ai meu Deus E o evaporado E o cinza E o evaporado E o cinza Ei rapaziada Vocês estão muito tiltado Rapaziada Youtube Youtube Essa daqui eu vou botar É louco Já vontade de chorar Vou mandar um led aqui Led? Manda um salve Pro Youtube Irelia Agora você me vê Agora não vê mais Vai tomar no cu Uou que rendes Posso ter esse vídeo não Não quero que as Maria Elos Verem e achem que eu sou ruim É pra reportar A Irelia É pra reportar A Irelia Faleceu, esse jogo no YouTube ia ficar ruim Beijo Ai velho, por isso que eu falo mano O Challenger velho O Brasil, mano, não tem como ir bem no Mundial desse jeito Cara, olha a nossa cena no que velho Ai mano, eu tô cascando o bico Com esse game Falei sim também Alô, 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 alô Bom flash Chaco, meu Dudu tá bravo comigo Ai velho, eu tô passando muito mal Eita, faleci Sumiu Vai mandar derrota pro YouTube Irelia, quem é seu duo? Já pede um salve dele pro YouTube também E já manda o seu aí Pé Saiu o duo criminoso Já manda um salve aí Do criminoso Ai velho Quero salve pro meu YouTube Vou falar que joguei no bronze Mas a true da true é que é Challenger Mano, eu tô 24,2 rapaziada Pimenta Dá 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 Ô penta Meu penta Velho Que raiva Mano, o que que aconteceu Velho Ai mano, eu ia dar o peito E nem a minion Velho Como é que faz gente pro YouTube assim? Caralho Cheguei com 4 honras Velho Eu vou 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 Pritar Eu vou Pritar Mano 4 honras Jogou sozinho Parabéns 4 honras Pela primeira vez na minha vida Velho Vale Vale